Oiê amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e como prometido, não, não é o vídeo do tour da minha casa Mas como prometido, cá estou eu, indo aonde? No trio elétrico, que é aniversário da Maringá FM, de 42 anos que eu falei pra vocês E eu tava super empolgada, Bruni Barreto, e aí vai ter aquele lá, como que é o nome dele? Felipe Araújo Um monte de coisa legal que eles colocaram lá, e brindes, e sorteio, muita coisa E aí o que aconteceu? Vou mostrar aqui pra vocês Esse é o clima Esse daqui é o clima para um trio elétrico hoje, vocês estão entendendo a situação? Olha a chuva que está, porém, todavia, entretanto Já deixa seu like que eu tô merecendo o super, porque eu estou indo Só porque eu prometi pra vocês que eu vou mostrar aqui no canal Inclusive, ah, tá ali, né? Tô com meu guarda-chuva aqui Todas as vias estão fechadas lá Então eu vou ter que achar um lugar lá pra estacionar e ir a pé até lá Andar bastantinho, inclusive E é isso, né? É sobre isso, tá tudo bem Sim, bora Que eu vou mostrar pra vocês Ah, e aproveitando que eu esqueci de gravar ontem pra vocês Ontem fui no shopping Catuarim, que meu marido foi cortar o cabelo, né? E chegando lá no salão Tinha... Tava tendo um flash, acho que era por conta de aniversário Tava tendo um flash de tatuagem, ou seja Aquelas tatuas que são bem fininhas, pequenininhas Ou uma frasezinha, etc Tava por metade do preço Porque a outra metade, quem estava pagando, era o salão E aí... Mãe de pet não aguenta, né? Aí eu fiz uma tatuagem Eu fazia muito tempo que eu queria fazer Eu vou colocar aqui a fotinho Porque como eu tô dirigindo, ela vai ficar torta aqui pra vocês, né? Mas, ó, só pra vocês verem que são duas patinhas Mas eu vou deixar a foto aqui E aí eu acabei fazendo Eu queria ter feito mais Porque eu tenho algumas na minha cabeça, assim, pequenininhas Que eu gostaria de fazer Mas... Ela tava sem o decalquer Então, assim, eu tenho muito receio de fazer tatuagem Escrita sem o decalquer Então eu preferi não fazer E aí, como eu vou ter outras oportunidades Porque possivelmente vai ter outros eventos Ela vai inaugurar também o estúdio dela novo e tal lá E aí eu trago aqui no canal pra vocês E aí eu juro, gente Eu prometo que eu não vou esquecer de gravar Essa cena Mas não dói nada, tá? Só pra avisar vocês E aí é isso, gente Aí tô super feliz com essa mini tatu Você sabe que eu tenho aqui Eu tenho aqui atrás Eu tenho na costela também Mas Tava querendo fazer matato novo E é isso Cheguem de enrolação E fiquem Fiquem com esse clima aqui de Maringá Olha, gente Ninguém na rua Por quê? Porque tá todo mundo na catedral No trio elétrico, né? Olha isso Meu cara é fogo O dia inteiro no meio do fogo É, como vai ser hoje, hein? Pessoal, olha isso aqui A cidade em dia de evento De evento grande, assim Olha isso Cidade vazia, gente Eu, hein? Olha Tá louco Só preciso comentar Que eu acabei de quebrar O meu guarda-chuva E eu estou chegando aqui E eu não vou poder Colocar som pra vocês, né? Porque Vou ter que tirar o som, na verdade Por conta dos direitos naturais Mas é isso, gente Quebrei o meu guarda-chuva E estou contando agora Com a sorte, tá bom? E aí fiquem aí Com o vídeo narrado Quebrei o meu guarda-chuva E aí 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 Gente, vocês não tem noção de como que eu tô Sério E aí 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 E aí